Renato Ronaldo Caiado, meu particular amigo e que eu gosto demais da conta, mas muito. Adoro o Ronaldo Caiado, o jeitão dele, a forma dele ser. Enfim, eu gosto demais do Caiado, porque o Caiado é um cara verdadeiro. O Caiado é um sujeito verdadeiro, é papo reto, é conversa reta, não tem desvio no meio do caminho. Como muito político tem, ele não, ele é um cara reto. Na vida real e na política é a mesma coisa. Não tem brincadeira, é conversa reta e por isso que ele faz um belo trabalho como governador de Goiás, é um dos melhores políticos que eu conheço e um ótimo amigo. Mas é como dizia um amigo meu também, como inimigo ele é perfeito. É bom você não brigar com o Caiado, não, porque é um sujeito honesto demais, não venha com falcatrua porque pisou no lugar errado. Governador, que prazer em revê-lo, ver que o senhor está bem, a distância aqui dá para perceber. Mas aí a polêmica de que o senhor proibiu visitas íntimas aos presos e está correndo em todo o Brasil essa notícia aí. Como é que está a situação e por que o senhor tomou essa medida, né? A gente sabe até por que o senhor tomou essa medida. Mas todo mundo fala de letalidade policial, todo mundo fala de direitos humanos para quem mata, para quem rouba, mas não fala de letalidade marginal e nem dos direitos humanos das vítimas, né? Isso a gente não fala. A gente está vendo um monte de gente desabrigada lá em São Sebastião, não tem casa para morar. Aí o cara volta para onde? Para casa aqui e vai desbarrancar de novo. E cadê os direitos civis dessas pessoas aí? Mas enfim, a pergunta é essa. Quando o senhor tomou essa atitude, por que o senhor tomou essa atitude em relação à população carcerária do nosso Correais, querido? Bom dia. Bom dia, Latena. Uma alegria enorme em revê-lo. Também aí está com bom aspecto, você sabe, também já recuperado já da cirurgia, já totalmente já na atividade do dia a dia, trabalhando fortemente aqui nesse nosso querido estado de Goiá, que te ama, que sempre lhe acompanhou e que você sabe o tanto que a população aqui tem uma distinção especial aqui por você e toda a sua família. Latena, realmente, você sabe que nós temos hoje, e aí não é ser imodesto, não, é uma realidade, nós temos hoje o estado mais seguro do país, hoje é o estado de Goiás. O seguro mais, é o estado mais seguro do país, hoje é o estado de Goiás. Então, isso deveu-se primeiro a uma estratégia muito bem montada no governo, onde nós aperfeiçoamos cada vez mais e profissionalizamos cada vez mais os nossos batalhões operacionais, ampliamos fortemente a parceria da área da inteligência, polícia civil, polícia militar, da GAECO, polícia rodoviária federal e da polícia federal, mas nós sabíamos de uma coisa só, se nós não tivéssemos uma capacidade de administrar e de conter as penitenciárias, nós não conseguíamos ter a resposta nas ruas. Então, neste momento, nós fizemos um investimento enorme. Nós investimos 83 milhões de reais, construindo mais duas que já estão prontas, dois presídios de segurança máxima, o terceiro será entregue ainda até a metade deste ano. Nós reformamos todas as instalações. Então, como você colocou, quando se diz de direitos humanos, eles estão lá sendo tratados com alimentação, com saúde e a cela em condições compatíveis com o que eles foram ali condenados. Agora, imagina bem quando você abre o espaço para que nessas penitenciárias de segurança máxima, o cidadão se acha no direito de requerer uma regalia, porque não é direito. Visita íntima não é direito, é regalia. Ora, eu estou mexendo ali com pessoas que estupraram crianças, que mataram mulheres, que são comandantes de facções, que comandam a criminalidade, comandavam a criminalidade dentro das penitenciárias, e hoje em dia, eles não têm mais nenhuma capacidade de comunicação para fora. Esse é que é o fato real. No momento em que vem, de forma abrangente, olha aqui, ah, porque aí nós temos que fazer ou liberar 100% aí as visitas íntimas. Bom, depois, tem que reconhecer, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás disse, olha, a regulação é do Estado de Goiás. Aí, então, bom, então se a regulação é nossa, então aí os critérios você sabe que vão manter com as mesmas austeridades e não vamos fazer concessões em penitenciárias, porque lá nós temos ali os mais perigosos, da certa, criminosos ali presos nessas repartições. Governador, vale só para as prisões de regime diferenciado do RDD ou se vale também para a posição dos soldados dele e dos generais dele, do jeito que ele quer. E se ele está isolado da sociedade, é para que ele não faça isso. E claro que a visita íntima vai ajudar, não? É claro que ele sai de lá com ordens do cara que está preso lá. Só vale para a RDD ou vale para as penitenciárias de forma geral, governador? Não, serve para as penitenciárias principalmente. Agora, nós não podemos aí horizontalizar todos os crimes, não é? Na verdade, você tem alguém que teve um crime de menor intensidade ali e outros que praticam isso que você está dizendo. Por que é que Goiás caiu a criminalidade? É porque nós demos conta de bloquear com que esses chefes de facção, esses criminosos que usavam toda a estrutura fora fossem realmente impedidos de comunicar, de dar ordens para as suas milícias para poder realmente praticar o crime no nosso estado de Goiás. E uma coisa interessante, Datena, se nós buscarmos aí uma retrospectiva rápida, depois que assassinaram, se não me engano, juiz, promotores, no Espírito Santo, o que é que ocorreu? A polícia, ela se sente desprotegida. A polícia penal que está lá na administração dos presídios, eles normalmente são os escolhidos para serem eliminados por esses chefes de facções. Ora, essas pessoas, elas, querendo ou não, amanhã, eles não têm tanta capacidade para poder ser rígidos no cumprimento da regra dentro de uma penitenciária. E aí você sabe muito bem, começa a entrar telefone celular, começa a entrar droga, casos que foram aqui anteriormente ao meu governo, que foram aqui levantados também, aquele chefe de quadrilha, ele, se algum preso lá devia a ele, ele, para cobrar a dívida, exigia, às vezes, que a irmã do preso ou que a filha do preso mantivesse relação sexual com ele. Então, era uma barbaridade completa. Ora, sendo agora o Estado a definir e a regular como é que deve ser, lógico que essas pessoas, de alta periculosidade, nenhuma delas vão poder ter nenhuma concessão de visita íntima aqui no Estado de Goiás. Bom, é fato. Eu acompanhei de perto isso, porque minha família, boa parte da minha família é de Goiás e vive aí. E eu, durante muito tempo, ia quase todo fim de semana, quando eu era mais jovem, para Goiânia, não é? Em cidades aí da região. Então, eu amo esse Estado, mas é fato. O que aconteceu em Goiás, aconteceu no resto do país. Goiás, isso é uma polícia, que era respeitada para caramba, é uma polícia muito forte. Era uma polícia que rebati e rechaçava o crime de uma maneira que ele deve ser combatido. Se o cara se entregar à polícia, ele vai para a cadeia, que é isso que se espera. Eu não sou adepto de bandido bom e bandido morto, não. Eu sou adepto que a lei seja cumprida, que o bandido se entregue à polícia e o ritual de justiça seja feito. Então, a partir do momento que ele coloque em risco a vida de um agente policial ou não, de um civil, e troque tiros com a polícia, a polícia tem que descarregar tudo que ela tem de poder letal para eliminar o cara e evitar que um cidadão civil seja morto, sequestrado, ou que um policial morra também. E tiroteio legalista, para mim, não tem conversa. Quem tem que cair é o bandido. Se o bandido se entregar, ele tem todo o direito de ser julgado, como todo mundo, como todos nós, e é assim que acontece. Mas, no estado de Goiás, quando a polícia tinha essa forma de agir, de uma maneira, dentro da lei, mas era respeitada para caramba, e agora parece que voltou isso, o PCC não entrava aí. Foi um dos últimos estados onde o PCC botou o pé. Mas, infelizmente, começaram a reduzir o poder de polícia da polícia. Eu acho que, primeiro, quem combate o crime é lei. E as nossas leis feitas pelos nossos legisladores em Brasília, elas são muito ruins. Pegaram um pacote anticrime de um cara até, que eu não vou muito com a cara dele, do Moro, mas arrebentaram com o pacote anticrime do Moro. Fizeram uma lei que o Gakia, que é o cara mais ameaçado pelo PCC, promotor aqui de São Paulo, tem cabeça a prêmio com 100 mil dólares ou coisa parecida, falou aqui, falou, Datena, é o seguinte, o pacote anticrime virou um pacote a favor do crime. Então, o primeiro detalhe é lei, que é o que o Gakia está fazendo, usar a lei. Está usando a lei do Estado. Agora, a polícia tem que ser respeitada. A polícia não pode pagar uma de banana, porque a polícia é a malha protetora da sociedade. Vem a lei, da qual a polícia depende dela até para se defender e depois vem a polícia. Não podemos ter uma polícia fraca. Essa é a situação. A polícia tem que ter poder de polícia e o bandido tem que respeitá-lo. Outro dia, os caras comentaram que a polícia metralhou um cara do PCC, como se o cara fosse o Gandhi. O cara jogou para dentro da polícia um monte de tiro, ele era procurado não só pela polícia, e era procurado até pelo PCC, um piloto de helicóptero, um dedo duro que ajudou a matar aquele GG do Mangue. Tanto faz, dedo duro para mim não gosta nem de bandido, nem de cara que se disfarça de gente boa. Eu não gosto de dedo duro. Aí meteram bala no cara, porque o cara meteu bala na polícia. Nossa, mas a polícia de Goiás exagerou. Como exagerou? O cara era tão ruim que até o PCC queria matar o cara. Então tem que ser respeitada a lei, mas a polícia também, né, governador? Eu tenho a impressão que é por isso que o seu estado é o estado mais seguro do Brasil. É, sem dúvida. Desde que eu assumi o governo, a segurança pública de Goiás tem atendido o meu pedido, que é o bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás. Então, essa tem sido a máxima aqui aplicada a todo momento. E nós já demos hoje uma cidade de Goiânia que aqui se roubava em torno de 34 carros por dia, tá certo? Hoje você transita em Goiânia a qualquer hora do dia, da noite, em total segurança. Não existe mais essa inquietação. Um dado relevante também, Datena, que me passaram agora, é que nunca no país uma joelheria que fosse roubada, ela tivesse lá a recuperação do furto do roubo. Às vezes, conseguiam chegar a algum dos assaltantes, mas jamais tinha ali a reposição de que tudo foi roubado. Goiás, nós tivemos uma quadrilha de Brasília e a outra de São Paulo que vieram aqui assaltar duas joalherias, uma no shopping e outra aqui no centro da cidade. Todos os dois casos foram resolvidos, a primeira em menos de 24 horas, a segunda em um espaço de três dias. E tudo aquilo, fruto do roubo a essas joalherias, tudo foi estornado as joalherias no estado de Goiás. Ou seja, isso mostra a capacidade da nossa polícia e se tem algo que nós hoje estamos andando na frente, é por poder compartilhar a área da segurança pública e da inteligência. A inteligência tem demonstrado com essa transferência de dados entre as polícias federais e estaduais, está certo? Essa capacidade de antecipar, fazer uma polícia preventiva e isso tem sido importantíssimo para nós aqui no estado. um dado que é importante que a gente precisa cada vez mais de levar o conhecimento da população é que hoje eu tenho aqui 21 mil e 600 presos nas cadeias e penitenciárias do estado de Goiás. Isto me custa, custa o estado de Goiás 50 milhões por mês. Isto aí, eu teria condições de construir 300 casas por mês. Eu teria condições de comprar 21 mil computadores da Google, os Chromebooks, para meus alunos do ensino médio. eu teria como montar policlínicas no interior do estado de Goiás em número de duas cada mês. Então, veja bem, 50 milhões por mês eu gasto hoje para se manter 21 mil e 600 presos no estado de Goiás. Lógico que eu também avançaria nesse ponto em dizer que é inaceitável que o cidadão lá esteja e que não tem a obrigatoriedade do trabalho. Isso é uma outra luta que nós vamos ter que encarar, Datena. A pessoa que causou esse mal à sociedade e o governo tem que arcar, quem é que arca com isso não é o governo, é o bolso do cidadão que trabalha. Então, essa forma de poder simplesmente estar ali dentro do presídio 100% financiado pelo imposto do cidadão é algo também que nós precisamos de enfrentar. O cidadão tem que trabalhar, ele tem que receber uma parcela, o restante ele tem que pagar essa dívida, não só o estado, mas a dívida social também que ele impôs à família das vítimas. Então, eu acho que são avanços que nós precisamos de ter na nossa realização para que essas pessoas não continuem simplesmente acomodadas achando que de lá vão poder continuar mantendo a sua estrutura criminosa. Me causa preocupação quando vejo alguns estados perdendo um pouco o controle sobre a criminalidade. Isso é muito ruim, porque o reflexo disso provoca um processo de acovardamento das autoridades. Ninguém quer ter a sua família ameaçada. hoje você vê que a prática comum e useira aonde você tem penitenciárias aí, onde as pessoas têm essas visitas íntimas e as pessoas são, na verdade, porta-vozes, levadores de recados para que matem autoridades ou pessoas da nossa segurança pública do Estado de Goiás. Então, essa tese que eu disse muito bem de querer que eu, neste momento, que tenho que gastar com reforma de penitenciária, com construção de presídios, mais um dado para você, cada vaga de presídio para eu construir me custa R$ 75 mil cada vaga. Então, eu já investi R$ 83 milhões de reais na reforma e construção. Agora, é inconcebível... Dá para fazer quantas salas de aula, hein? Dá para fazer quantas salas de aula? É, que eu também, Latena, tenha que construir quarto de motel dentro de penitenciária. Aí também é querer demais com a nossa população vítima dessas maiores barbaridades praticadas por esses criminosos de alta periculosidade. É, mas quarto de motel Cabral, um dos maiores ladrões que a gente já viu na política, ele construiu lá em Benfica, trocou colchão e tomou mais de 300 anos de cadeia e primeiro foi para a prisão domiciliar e agora está com prisão de recolhimento. Ele anda o dia inteiro lá pelo Rio de Janeiro e à noite vai dormir em casa. Cidadão tomou mais de 300 anos de cadeia. Como é que pode o cara estar na rua? Isso é uma cinte, uma barbaridade. A Elize Matsunaga cortou um cara em 18 pedaços. Agora está trabalhando de motorista de aplicativo. Como é que pode uma coisa dessa? uma mulher de alta periculosidade. Agora parece que vão devolver na cadeia. Ela usou um documento falso para conseguir um emprego em outro lugar. Agora, você tem que usar subterfúgios para uma coisa que uma mulher que comete um crime desse nos Estados Unidos, se tiver pena de morte no Estado, ela vai ser letal. Toma injeção letal. Se não tiver, ela toma perpétua há mais 200 anos. Aqui no Brasil, não. E aí, Suzane Richtofen sai no dia dos pais, da mãe, já não está mais na cadeia, os caras que cometeram o crime para ela, aquele casal que matou a própria filha e enteada, está na rua, isso aqui é uma festa. É uma festa. Pena é para ser cumprida e a pena tem que passar a régua, como você passou. Aí favorece o que cometeu um crime menor, dá chance de recuperação, mas o cara que não tem recuperação tem que cumprir e é pena. E cadeia e lascada. Não é cadeia que nem o Bruno que matou a mulher dele, sumiu com o corpo, mandou fazer farelo para dar pro gado, pegou um criminoso de alta periculosidade, o goleiro Bruno e está na rua. Como é que você pode exigir que o país tenha uma proteção maior à mulher se de repente o Bruno, que é um desses casos escabrosos de que ele torturou e mandou matar a moça, de repente o cara está na rua. Então tem que passar a régua. Quem tiver chance de recuperação vai ter chance de recuperação e o convívio é para voltar à sociedade. O que não tem é cana e acabou. Ah, mas vai gastar dinheiro com cadeia é melhor do que deixar assassino, bandido da pior qualidade na rua. E se você não moralizar o sistema penitenciário, servir de escritório para bandido, como disse o Jungmann, não adianta nada. É linha de produção de bandido. Entra um cara ladrão de bicicleta, é cooptado pelo PCC dentro da cadeia e sai mais bandido do outro lado. Mais um soldado. O sistema penitenciário brasileiro não recupera ninguém, que é um princípio básico do direito. A aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu. Mas não recupera ninguém, do jeito que está o sistema penitenciário. Ou moraliza ou você só vai fabricar e mais bandido para PCC, para Comando Vermelho, para Amigos dos Amigos e que tais. Para encerrar, o senhor é uma liderança política importante no Brasil. Sempre foi e sempre será. A sua convivência com o governo Lula como é que está? O que o senhor acha do começo do governo Lula? Se há estabilidade para o Lula governar depois do que houve lá em Brasília? E como é que vê a volta do ICMS que pode mexer na água do combustível? Bom, você sabe que talvez eu seja o mais antigo adversário e luta de debates com o PT. Mas ninguém mais do que Ronaldo Caiado é um cumpridor e também respeitador do Estado Democrático de Direito. Acho que ganhar e perder eleições eu conheço e já vivi os dois lados dessa moeda. Agora sou um homem que semicurvei as decisões das urnas. Sou um homem que como parlamentar, deputado e senador, semicurvei ao resultado do painel. Então, eu sempre gostei do debate, sempre defendi com muita coragem, determinação e conteúdo as ideias que eu sempre estive à frente delas, mas sempre me curvando aquilo que é a decisão da maioria da população. Dizer a você que a relação minha com o presidente Lula tem sido um relacionamento amistoso, republicano, no momento em que nós temos que tratar assuntos que são assuntos que dizem respeito ao Estado de Goiás, aos investimentos federais e as urgências que nós temos para que haja um compartilhamento com o governo federal. Ele fez uma audiência com os 27 governadores, nos ouviu por 4 horas e depois nós estamos mantendo a continuidade dessas reuniões com os seus ministros para darmos continuidade a essas obras que são fundamentais para o Estado. Devo lhe dizer que do ponto de vista administrativo, esses dois meses que realmente eles chegou ao governo, nós temos tido uma capacidade de conversação ampla e levando a eles a discussão deste ponto que você colocou aí. ou seja, uma medida totalmente com viés político-eleitoral foi dito o seguinte, Datena, a partir de hoje os governadores terão que baixar de 30% o ICMS para 17% da gasolina, 14% do óleo diesel, a parte de energia elétrica também para 14%, tarifa de distribuição, tarifa de transmissão e também comunicação também tem que baixar tudo a 14%. Ótimo, tudo bem. Eu não tenho outra fonte de arrecadação, é o ICMS só. Eu lhe pergunto, se eu tenho um orçamento aprovado e um corte em Brasília me impõe em Goiás 39,2% da arrecadação, isso significa 8 bilhões e 100 milhões de reais nos cofres do Estado de Goiás. E ao mesmo tempo o Congresso define lá um piso, tem razão, mas qual é a fonte que vai pagar o piso da enfermagem? Um reajuste para os professores de 15%, merecido, mas quem vai pagar? Como? Agora não pode ter, tá certo? Dois pesos, duas medidas. O que você não pode é querer ser ali contemplativo e fazer os benefícios na forma da lei e não explicar como os governadores e prefeitos vão sobreviver diante desse corte de arrecadação do Estado. Ora, 8 bilhões e 100 milhões de reais por ano, isso aí fez com que eu o orçamento previsto de 43 bilhões de reais eu tivesse que revê-lo e encaminhar para a Assembleia o de 37 bilhões. Então, essa situação de insegurança, nós temos que fazer uma reforma tributária, temos, Datena, mas se não recuperarmos essa condição de estabilidade, de recuperação ou de restituição daquilo que nós já perdemos no ano passado, vai ficar muito difícil o final do ano para todos os prefeitos e governadores no país. Governador, um abraço grande ao lindo Estado do Goiás, à sua senhora Gracinha, a família toda, prazer enorme conversar com o senhor e vê-lo bem depois da cirurgia. Bom, o sino já bateu para a gente várias vezes, né, governador? Mas nós não nos ouvimos, nós preferimos ficar por enquanto por aqui. Abraço grande ao senhor, saúde para o senhor, família e todo o povo maravilhoso do Goiás. Obrigado, até no abração, meu amigo, você sabe que aqui você é bem recebido e a casa está à sua disposição. Um abração, até mais. É recíproco. Bom dia, governador. Bom, é... e a casa está à sua disposição. Um abraço,